O que você vai apresentar hoje pra gente? Ah, eu vou apresentar um amigo meu maravilhoso, um cara que é fantástico, que é o César Romão. E ele vai dar seus ensinamentos pra todos nós, vai falar sobre aquelas conferências incríveis que ele faz. Ele anda ultimamente, sendo chamado até nas redes sociais, ele anda sendo classificado como O Profeta. Sério? Uau! Ó, já tá ali, ó. Bem-vindo, viu? Ele vai falar sobre motivação em tempos de mudança. Pois é, pessoal, estamos iniciando aí mais um papo, um bate-papo dentro do Papo em Dia. E hoje, tendo a honra de receber um cara que eu respeito muitíssimo por ele já ter mudado a vida de tantas pessoas, pessoas em tantas especialidades diferentes, né? Pessoas que se dedicavam, como eu, por exemplo, ao jornalismo, né? Ou, como outras pessoas, a artes cênicas, às vendas, ao comércio, à indústria, aos empreendimentos, a tudo, né? E aí a pessoa assiste uma palestra dele, ela sai achando o que ele falou, quer dizer, isso eu estou dizendo, por já ter falado com pessoas que assistiram palestras dele, muitas pessoas. E as pessoas diziam assim, ah, eu achei legal, ele falou tudo o que eu acho legal. Então você diz assim, pô, será que o cara só falou o que ela queria ouvir? Não! É que aquilo fez tanto bem a ela, que ela se saiu reconfortada e maior, mais inteligente dali. Sem mais blá-blá-blá da minha par, que desculpem. César Romão, tudo bom, cara? Oi, Décio, que prazer te rever. Prazer é meu. Essa amizade que remonta quando recebíamos juntos o Super Cap de Ouro. Exatamente. Saudoso Ronaldo Cortes. Faz tempo, né? Então, prazer te rever. Prazer é meu. E eu estava vendo com você quantos anos como palestrante, César? São 30 anos. 30 anos. Mas na realidade, Décio, a minha carreira de escritor veio primeiro. Eu lancei um livro e este livro fez muito sucesso na década de 90. E aí as pessoas me chamavam, falavam, Romão, você não quer vir aqui falar do livro? E era tanto convite que eu tive que organizar. Acabei montando um escritório pra organizar e profissionalizar essa atividade de palestrante. Agora, você não lançou só um livro, né? Ao longo da carreira foram 25. 25 livros, né? Eles estão em mais de 50 países hoje. É um pródigo escritor, né? E que bom que todos eles alcançaram os seus objetivos. Eu estava vendo esse novo livro que você me deu, inclusive depois eu vou mostrar aqui dentro. Esse exemplar é muito especial, porque ele tem uma dedicatória muito carinhosa pra mim, que eu vi o César fazendo. Te agradeço muitíssimo, amigo. E, mas de qualquer forma, é assim, ensinamentos bíblicos para o sucesso. E quando o César fala de sucesso, ele não dirige esse sucesso. É o sucesso, o sucesso na profissão que você escolher. É isso mesmo, né, César? É assim, o livro fala sobre essa teoria do sucesso. E você vai encontrar aqui a questão relativa ao sucesso. O que é o sucesso? O sucesso é o equilíbrio e a convergência das nossas cinco forças existenciais. Nós temos cinco elementos que conduzem a nossa existência. Eles têm que estar em equilíbrio. Família, trabalho, saúde, amizades e a nossa crença. Não necessariamente nessa ordem. Mas todo dia nós temos que chegar em casa, tem que escrever esses cinco elementos, olhar e dizer assim, eu estou em equilíbrio com a minha família? Eu estou em equilíbrio com a minha crença? Por quê? Vamos supor que uma dessas, desses itens, desmorone. Então, você pode ter muito dinheiro, perder a saúde. O médico disse que você tem mais dois meses de vida. Então, você desequilibrou a sua saúde, não vai adiantar o resto. Claro. Não vai adiantar o resto. E assim sucessivamente. Se você fizer esse jogo na sua casa, você vai ver, tira um elemento desse, a tua vida já entra em desequilíbrio. Então, nós temos que aprender a harmonizar esses cinco elementos. Mas como, eu sei que essa, esse é o teor do livro, eu não posso te contar, aliás, te perguntar se o assassino era o mordomo, porque aqui também não tem graça nenhuma. Você não vai vender o livro. Mas como você harmonizar cinco forças tão fundamentais, meu Deus do céu, quando você começou a citá-las, não há nenhuma aí que realmente você possa, de sã consciência, dizer, ah, vou deixar em segundo plano. Não tem como. Não tem como, né? E sempre que você acaba, por uma, às vezes até uma coisa de foro íntimo, você privilegia uma dessas, desses cinco pontos, muito mais do que os outros, também desequilibra, né, César? Totalmente. Nós temos muita dificuldade, querido amigo Deste, em realizar o óbvio. Mas a dificuldade é imensa. Imensa. Fala, mas isso é óbvio. Mas você faz? Você pratica? Não, porque é óbvio. As pessoas acreditam que fazer o óbvio não é legal. E é o contrário. Existem coisas óbvias. Existem leis universais que nos regem. Elas precisam ser contempladas. Este livro, por exemplo, se você perguntar, você já leu a Bíblia? Ah, eu já li, mas a Bíblia é muito difícil, que é uma coisa que eu ouvia muito. Aí eu falei, olha, eu vou facilitar essa história aí, para que as pessoas possam se aproximar mais da Bíblia. Então, o que eu fiz? Eu separei 60 ensinamentos bíblicos relativos ao sucesso e condensei nesse livro, em 60 capítulos, você lê cada um em apenas 3 minutos, porque tem 1.800 caracteres cada capítulo e pode ler de trás para frente e de frente para trás. Você vai entender 60 passagens bíblicas que você não tinha a mínima noção do que era, só que numa linguagem contemporânea. Você vai compreender, você vai poder praticar, você vai encontrar o óbvio da Bíblia neste livro. Isso vai te auxiliar na sua busca à existência, ao sucesso, aos seus sonhos, porque a maioria das pessoas hoje vive da seguinte maneira, né? Elas engavetam os seus sonhos, vivem com as suas frustrações e são escravas do quando. Quando? Quando acontecer. Quando o governo mudar, quando o meu chefe me reconhecer, quando eu encontrar o meu amor. E aí elas ficam passeando pelas criptas. Aqui jaz o meu sonho de ser feliz, aqui jaz a minha família, aqui jaz a minha carreira. É muito importante que nós reconheçamos o óbvio e colocamos em prática aquilo que nós queremos, através de metas. Muita gente acha, fala assim, ah, se eu escrever a meta eu vou realizar? Não necessariamente, mas se você relacionar as suas metas, todas as pessoas que relacionam as suas metas, elas têm uma atividade cerebral de 15% a 25% a mais. Olha que interessante, o seu cérebro vai te ajudar a você realizar aquilo que você está se comprometendo. Que bacana. Olha, o diretor do programa, Ossimar, ele está me dando um toque, que nós temos um vídeo importante sobre a tua carreira e a gente queria mostrar. Foi no ar. Conferencista com reconhecimento internacional. Escritor com livros publicados em mais de 50 países. Seus autógrafos são extremamente concorridos. Motivador da força de paz da ONU. Especialista em liderança, motivação, gestão e vendas. Detentor de homenagens internacionais. César Romão, o ícone transformador. Uau! Só o Ossimar para conseguir um material desse. Esse é o nosso, Ossimar. Muito obrigado. Você sabe que essa semana, André, se eu... Primeira mão para você aqui, né? Por favor. Eu recebi uma alegria muito grande, inclusive no dia do meu aniversário, 24 de maio, ao qual eu tive o privilégio de ser cumprimentado por você, meu querido amigo. Por favor. Eu recebi o meu segundo doutor honoris causa da Faculdade Eduvale de Avaré. É uma emoção muito grande você ser considerado doutor honoris causa por aquilo que você representa na sua carreira. Aliás, quero agradecer aqui o professor Claudio Salomão e a Faculdade Eduvale de Avaré pela sua homenagem fantástica. Que bacana. A gente estava falando sobre esse livro especificamente, né? Claro que dentro da tua carreira toda que é invada aí por sucessos incríveis e tal. Mas esse livro, quando você fala em sucessos nas mais diversas profissões e atividades, e você lê ensinamentos bíblicos, como disse você, pode parecer meio contrastante. Mas é sempre bom a gente lembrar que, tirando a parte da crença absolutamente dedicada, cega, etc., a Bíblia é, antes de qualquer coisa, um livro filosófico. É um livro de experiências, mas é um livro de filosofia. Ele tem ensinamentos filosóficos. É isso que a Bíblia é. Ela ensina muita coisa. É claro que existem prioridades como perdoar, como fazer, como amar a si mesmo, que é uma coisa que as pessoas estão fazendo cada vez menos hoje em dia. E amar ao próximo, então, essa já se esqueceu. Essa parece que entrou em proibição absoluta no Brasil. Amar ao próximo como... É porque a pessoa não ama a ela mesma, então ela não consegue amar ao próximo. Exatamente. Ela não tem a menor consideração por si mesma. Por que que ela vai amar o outro e não vai amar nada? Eu me acho um droga, então... Sei lá. É uma visão muito pessoal. Mas... E é muito legal que você verta essa linguagem bíblica para a linguagem contemporânea, para que essas pessoas tenham acesso, tenham acesso, sozinhas, e não através de canais interessados em deter o poder. O poder religioso, o poder econômico, o poder. É muito legal, porque pode ser um livro que traga a Bíblia como elemento libertador. Ele tem esse papel também, Décio. Você sabe que a Bíblia nos fala muito das escolhas de Deus, né? Então, durante todas as escolhas de Deus na Bíblia, Deus jamais escolheu alguém capacitado. Ele capacitou as pessoas que ele escolheu. É isso aí. Então, o livro, ele tem por missão também isso. Ele tem a missão de te capacitar em relação a você mesmo. Em relação às suas crenças, às suas atividades. E se você observar todos os personagens escolhidos por Deus na Bíblia, qual era a missão deles? Ter sucesso naquela atividade. Sem dúvida. Então, o Noé teve sucesso quando construiu a Arca e por aí afora. Então, o sucesso, ele é um elemento divino. Ah, mas por que nem todos têm? Porque nem todos ainda conseguiram decifrar. Sem dúvida. Nós temos um conceito de sucesso muito americanizado. Então, a pessoa acha que ter sucesso é ter o carro mais caro, o relógio mais caro, ou a casa mais cara, o helicóptero, o avião, a casa no campo, a casa na praia, o sítio. Então, esse é um conceito americanizado de sucesso. A gente aprendeu isso nos filmes americanos. Mas o conceito bíblico é outro. É um conceito relacionado ao sucesso de existência. E é isso que as pessoas vão entender com este livro. Até porque esse tipo de sucesso a que você se refere é transformador, o outro não. O outro é cumulativo. Transformador e não é efêmero. Ah, não. Claro. Ele transforma e vai te acompanhar durante toda a sua existência. Eu, quer dizer, para mim a transformação, ela não é algo que fique algum tempo comigo e depois ela se esvai. Não. Se eu me transformei, transformei. Não há como voltar atrás. E me parece que isso é fundamental. O sucesso como elemento transformador, é antes de tudo você amar ainda mais a si mesmo e a tua capacidade de vender, de trabalhar, de ter sucesso em qualquer ramo da atividade profissional. É se auto-explorar, quer dizer, se auto-capacitar. Nós queremos sempre que alguém nos capacite, né? Então, o pai quer que a escola crie o filho, mas não quer que a família participe. Então, a culpa é da escola se o filho dele é chato e tal. A gente está sempre transferindo, né? Existe uma transferência muito grande hoje também, que você tem que encontrar o culpado. Como diz o Homer Simpson na série dele, né? A culpa é minha, eu ponho quem quiser. Eu ponho quem eu quiser. Então, hoje está mais ou menos assim. Alguém precisa ser culpado. A gente perde muito tempo também procurando o culpado. O pai, o tio, o avô, o amigo, o chefe. E na realidade, nós somos responsáveis por 100% de tudo que acontece em nossa vida. Sem dúvida. Se você tiver que corrigir algo em você, corrija os seus defeitos, porque eles te farão fracassar. Se você já fracassou, espero que não, mas se já fracassou, observe como você fracassou e você verá que não foi culpa de ninguém. Foi um defeito seu que se manifestou naquele momento e que você não soube como superá-lo. Então, hoje, você tem que aprender a existir, aprender a se capacitar. A capacitação e a transformação, Décio, ela é como o oxigênio. A gente está aqui, nós estamos respirando. A gente não tem consciência que estamos respirando, mas nós estamos respirando. E quando você se transforma, é mais ou menos isso. Você já não vai ficar tão bravo com algumas coisas que vão acontecer na sua vida, como você mesmo disse, né? É capaz de você perdoar muito mais rapidamente. A transformação vai funcionar como funciona o oxigênio na sua vida. Você sabe quantas vezes você respira por dia? São milhões. Você nunca parou. Você nunca parou para sentar e falar, agora eu vou respirar. A não ser que você faça alguma atividade física, vai para o meio da floresta e lá você resolve respirar, fazer yoga e tal. Mas a maioria das pessoas, não é assim, todo mundo faz yoga. Então, transformação é como respiração. Bacana, muito bacana isso. A gente queria mostrar um outro VT e eu acho que essa é a oportunidade. Vamos lá? O Ocimar está de parabéns, hein, Ocimar? Hein? Foi lá. Essa daí é um vídeo sobre mentoria, é isso? Exatamente. E o que acontece hoje? Eu passei a fazer um trabalho não só de palestras, mas também de mentoria para executivos. Sim. E pessoas que realmente querem uma transformação na vida, na carreira. Recentemente agora fiz um evento aqui no Centro de Convenções Rebouças, numa convenção nacional da KLA, e foi um espetáculo. E o que acontece numa mentoria? Nada mais do que um conselho, quer dizer, o que é o mentor? O mentor é aquela pessoa que já viveu o que você quer viver. Por exemplo, vamos supor que eu queira tomar aulas de jornalismo. Poxa, eu vou conversar com o meu querido amigo Décio Pitini, porque eu quero ser jornalista, né? Eu quero entender o jornalismo. Então, o mentor é aquela pessoa que já é e já viveu aquilo que você quer viver. Sim. Então, se você ainda não tem um mentor e tem consciência do que você quer viver, encontre esse mentor, essa pessoa que é referência na atividade que você quer. Isso me levou também a montar um curso de formação de palestrantes. Eu fui o primeiro a formar palestrantes aqui no Brasil já há 30 anos atrás. E se você não ainda conseguiu assistir uma palestra minha, lá no site tem o curso digital. Você assiste na sua casa, no seu smartphone. É o curso Seja Protagonista do Seu Futuro, que também é uma questão que eu falo muito no livro. Se você não for protagonista da sua vida, se você não construir o futuro, porque o futuro hoje, Décio, ele não é mais passível de previsão. Ele depende do processo aplicado em sua construção. Ou você constrói o seu futuro ou vai viver com o futuro disponível no mundo. Sim. O mundo vai te dar um. Aliás, nós estamos, neste momento, vivendo um exemplo típico disso, não só no Brasil, como em outros muitos países, exatamente isso que você falou. Não é uma coisa minimamente aleatória, não. Não, é tudo resultado do que se fez, do que convergiu. Nós deixamos de ser protagonistas. Então, a grande pergunta que se deve se fazer, meu querido amigo, meu querido amigo, minha querida amiga aí na sua casa, é assim. Eu estou sendo protagonista da minha vida? Eu sou protagonista como pai, como filho, como irmão, como amigo? Esse protagonismo, gente, é nosso. O mundo não vai te dar isso. O que o mundo vai te dar é enlatado. E olha, não vai servir para a sua vida. Uma coisa que sempre bateu na minha cabeça, e acho que eu nunca falei com você sobre isso, né? A gente já bateu vários papos e tal, mas essa é uma coisa que eu nunca, acho que te perguntei, e sempre ficou batendo assim, como é que você se descobriu um palestrante? Quer dizer, como é que você descobriu que todo esse teu pensamento poderia entrar numa palestra e mudar a vida das pessoas? Claro, por amor às pessoas, por vontade de transmitir os teus conhecimentos, claro. Mas tem que haver um pouco mais, né? Eu também tenho todas essas vontades, mas não sei se eu consigo ser um palestrante, talvez sim, mas você entende o que eu quero dizer? Entendi, Zécio. O que aconteceu? Quando o meu livro A Sementes de Deus fez sucesso, ficou muito tempo na lista da Veja e todos os jornais e revistas do Brasil, você se lembra dessa fase? Claro. Eu comecei a ser chamado. Eu nessa época, quando eu comecei a ser chamado, eu também não sabia dessa minha competência. Eu descobri. Por quê? Porque quando eu comecei a falar e quando eu comecei a fazer a narrativa, na época era sobre o livro, eu vi que as pessoas ficavam muito interessadas e me questionavam muito. Naquela época, o pessoal vai rir agora, mas a gente recebia carta, não tinha e-mail, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, era carta. Então, para você ter uma ideia, as cartas que chegavam no meu escritório eram de pilhas e pilhas e pilhas. Eu falei, olha, eu preciso melhorar nisso. O que eu fiz? Eu fui me aperfeiçoar em questão de estudos. Então, eu fiz diversas universidades, tanto aqui como fora, e fui aprender, eu fui me capacitar para isso. Eu escolhi um mentor. Quem foi o meu mentor? O meu mentor foi Ogmandino. Minha carreira toda é baseada nele, na carreira dele. Ogmandino foi o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Então, eu elegi o meu mentor. Eu olhava para ele e falava, eu quero ser como você. Eu não quero ser você. Que bacana. Eu quero ser como você. Ele faleceu em 95, deixou um legado fabuloso para o mundo inteiro. Foi assim que eu me descobri. E hoje, o que eu faço? Eu procuro atualizar ao máximo com relação aos temas, com relação àquilo que eu falo, com relação ao que tem efeito. Se um dia eu subir a um palco e disser algo que não vai ter um efeito nutritivo na vida das pessoas, eu prefiro não subir. Então, essa é uma missão minha hoje. Eu quero levar coisas que sejam nutritivas. E sempre surpreendendo a quem está assistindo a palestra e até a si mesmo, né? Muitas vezes as pessoas não estão muito preparadas para ouvir. Mas durante a... Isso acontece no começo da apresentação, né? Mas do meio para frente, ela já está preparada. Ela já começa a se encaixar em tudo aquilo. E já estão pensando, eu quero ser como esse cara também. Tomara, tomara, né? Olha, o diretor do programa estava me dizendo que nós temos uma foto aí que talvez você nem tenha ideia do que seja. Mas rufem os... Não, nós não temos tambor para rufar, não tem, né? Vamos lá, meu querido Ocimar. Não tem nenhuma frigideira para... Não, não tem. Então tá. Então, põe no ar a foto do César. Vamos ver a foto do Ocimar aqui. O César com o Silvio Santos. Você não conhece, né? Eu já ouvi falar desse moço. Esse moço você não conhece, né? Então, essa foto com o Silvio, foi na porta do camarim dele. Eu tive o privilégio de fazer uma participação num programa lá no SBT. E nós temos também uma coisa em comum, né? O Silvio, durante muitos anos, nós tivemos o mesmo Ofaiate, que era o Decarlo. O Decarlo. Você conheceu bem. Sim. E também o Silvio, agora não, né? Porque ele botou o Cadillac para rodar lá na porta do SBT, né? Mas nós dois ainda temos carros que usam toca-fita, porque eu gosto de carro antigo. Então, os carros antigos ainda têm fita. Essa é a minha relação com ele. É, eu conheci antes, mas fui trabalhar com esse rapaz aí, quando ele me convidou em em fevereiro de 1970. Então, amanhã, o programa Silvio Santos, que começou na Globo, depois passou para Tupi, para... Enfim. Ele completa 60 anos, né? E, desses 60 anos, 53 eu estava lá. Você tem ideia? Silvio é, na minha opinião, o maior comunicador do Brasil. É, um grande comunicador. Ah, não há como imitar, não há como substituir. Ele é o maior comunicador do Brasil. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu fico pensando, como é que se pode socorrer, eu não sei se isso passa, quer dizer, não pela sua especialidade, não é isso. Eu sei que você é um cara pronto, com todos os cursos que você tem, com todos os títulos que você tem, é um cara preparado para qualquer tipo de desafio. Mas, essas empresas todas monstruosas que nós estamos vendo, essas empresas enormes no Brasil, que estão pedindo concordata, que estão entrando em dificuldades financeiras terríveis e que a gente sabe que dificilmente vão sair disso, existe algum tipo de remédio para isso, não é remédio o que eu quero falar, existe algum tipo de conserto para isso, via uma motivação, uma... Não, né? Então, Décio... Porque já tiveram oportunidade também. O mundo corporativo, as empresas só têm êxito, as empresas socialmente humanizadas. As empresas que não são socialmente humanizadas enfrentarão de cara todo esse movimento econômico, não só do Brasil, mas também do mundo. Essa é uma tendência no mundo inteiro. Então, você precisa, meu amigo empresário, empreendedor, de fazer essa pergunta. Falar, a minha empresa é socialmente humanizada? O que é uma empresa socialmente humanizada? A empresa socialmente humanizada é a única empresa lucrativa. É a única que vai dar lucro. Claro. Por quê? Porque se ela for socialmente humanizada, em momentos assim, você vai ter toda a sua equipe a seu favor. Se ela não for, você não só tem inimigos no mercado, como internamente. Então, hoje, esse tema de humanizar as empresas é um pouco antigo. Eu fiz até um livro, um dos títulos dos meus livros, chamado Fábrica de Gente. E eu falo exatamente sobre isso. Que bacana, que bacana. Bom, eu queria colocar no ar o teu Instagram, né? Antes de qualquer coisa, vamos lá? Eu faço, é o Romão César aí. Olha lá. Tem bastante coisa aí. Aliás, tem uma série de vídeos lá que eu faço de 30 segundos, um minutinho. Aham. São muito vistos aí, são muito compartilhados. Chama Minuto César Romão. Minuto César Romão. Que bacana, que bacana. Olha só. O nosso querido Eric Johnson. E o site, como é que faz para entrar em contato direto com você? Olha, o Instagram hoje tem sido uma grande ferramenta. O site é o meu nome, cesarromão.com.br. Maravilha. É um site bem antigo, é desde a década de 90 esse site. Ele está moderno, mas a idade dele é desde a década de 90. Que bacana. Aliás, está aí, né? Para quem já quiser entrar em contato aí, já está prontinho. César, foi um baita de um prazer, uma honra muito grande ter você aqui hoje. Quando me avisaram que ia ser você, eu já entrei em festa, já. Porque é sempre maravilhoso te encontrar, é sempre muito bom estar com pessoas que a gente quer bem e que a gente sabe que nos querem bem. E aliás, Décio, nós não temos nem tempo mais de fazer amizades nutritivas, sinceras e com amor como a nossa. Sem dúvida. Então nós temos que conservar amigos desse tempo todo. Exatamente. Gente, com esse banho de simpatia, de sabedoria do César Romão, nós estamos encerrando o nosso papo em dia de hoje. Mas amanhã, se Deus quiser, tem mais. Grande abraço, beijoca, tchau. ...do rádio para a sua televisão, Indústrias Foto Mag. Com a palavra, o diretor-presidente. Fala, Gomes. É isso aí, quem dorme bem tem o dia melhor. Quantas pessoas você conhece que dorme mal, acorda cansada, estressada, com dores pelo corpo, com noites mal dormida? Chegou a hora de conhecer o colchão Fotomag com todos os seus benefícios, Cacá. Você pode ligar neste telefone.